Muito bem, mais um vídeo! Eu vou te falar uma coisa, se você não vive numa bolha, você tá sabendo da polêmica que Will Smith protagonizou no Oscar desse ano, de 2022. Só que apesar dessa polêmica negativa sobre ele, Will leva uma vida bem luxuosa. Só que você já parou pra imaginar como que vive esse milionário ator e cantor? Um dos atores mais famosos e bem pagos do mundo, Will Smith. Esse milionário ator e empresário, ele sabe desfrutar muito bem de tudo que o dinheiro pode proporcionar. Lá em 1968 foi o ano em que ele nasceu, Will Smith, na cidade americana de Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. No fim da década de 80, Smith alcançou uma modesta fama como rapper. Já em 1990, sua popularidade aumentou dramaticamente, quando ele começou a estrelar o seriado Um Maluco no Pedaço, quem é que não lembra? Fala aí! Que durou seis temporadas, até 1996. Depois que a série terminou, Smith fez a transição de televisão pro cinema, e ele estrelou vários filmes de sucesso. As franquias Bad Boys, de 1995, Independence Day, de 1996, e Homens de Preto, de 1997. Will Smith está classificado como o astro mais rentável em todo o mundo pela revista Forbes. Até 2014, 17 dos 21 filmes em que ele teve os papéis principais, esses filmes acumularam em todo o mundo receitas brutas, galera, de 100 milhões de dólares, cada um. Cinco deles tendo mais de 500 milhões de dólares, cada um, das receitas das bilheterias mundiais. Mais ainda, até 2014, seus filmes arrecadaram 6 bilhões e 600 milhões em bilheteria mundial. Recebeu aclamação por parte da crítica em diversas ocasiões. Mas foi agora, em 2022, que o astro obteve sua glória nas premiações ao vencer o Oscar por sua performance no drama King Richard, onde ele interpreta Richard Williams, o pai e treinador das tenistas profissionais. Vênus Williams e Serena Williams. Will Smith já andou investindo seus milhões em mansões. E uma delas se destaca pela peculiaridade. Fica na região montanhosa de Calabasas, que é uma cidade do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Uma super mansão de 60 hectares. Essa humilde mansão mede 2.300 metros quadrados. E com todo esse tamanho, ela durou 7 anos para ser construída com todos os detalhes e conforto que Will queria. E com várias referências. Uma bela cozinha com armários do século XIX. Estúdio de gravação, sala de meditação e muito mais. Com um valor de mercado avaliado em 42 milhões de dólares. Além de aparecer em alguns filmes com grandes máquinas luxuosas, Will Smith também possui uma coleção de carros de luxo. Tendo um gosto bem refinado por automóveis clássicos. Ele também possui carros modernos e luxuosos de tirar o fôlego. Vamos começar dos mais baratos então. Ele possui uma Mercedes GL 450 que custa 70 mil dólares. Um Lincoln Navigator de 80 mil dólares. Um Cadillac Scarlet de ESV. Uma super máquina moderna de luxo que pode chegar a 100 mil dólares. Ele tem também um Bentley Continental Coupe de 1998 que custa 110 mil dólares. O Will também possui uma BMW i8 Liberty de 170 mil dólares. Ele também possui um Porsche Taycan Turbo S que vale 250 mil dólares. E a esposa dele já foi fotografada com um Rolls Royce Ghost. Em sua versão moderna, ele pode custar cerca de 300 mil dólares. E pra fechar essa lista sensacional dessas máquinas, Will Smith possui uma verdadeira mansão sobre rodas. Um motorhome com 110 metros quadrados. E dois andares. Alta tecnologia sendo possível até aumentar o espaço interno do motorhome. Tanto de largura quanto de altura. Uma cozinha completa, sala com mesa de jantar. Tudo muito chique. E pra adquirir um desses, Smith teve que desembolsar 3 milhões e meio de dólares. Uma área que poucos conhecem sobre Will Smith são os negócios. Seu lado empreendedor domina várias oportunidades que surgem quando o assunto é fazer dinheiro. Possuindo um estúdio de gravadora e cinema, o Overbrook Entertainment. Sendo coprodutora de alguns sucessos de bilheteria como Karate Kid, A Busca da Felicidade, Eu Sou a Lenda e muitos outros. O ano passado, em 2021, Will lançou seu livro biográfico denominado Will. E no setor de moda, o astro possui sua marca denominada Bell Air Athletics. Inspirada no estilo do personagem Um Maluco no Pedaço. E também, Will possui sua própria água natural ecológica, Just Witter. Sendo ele mesmo cofundador do projeto e sempre divulgando o produto em suas redes sociais. Aproveitando de sua popularidade para divulgar sua água para os seus seguidores e para os seus fãs. Lembrando que Will Smith também é criador de conteúdo aqui do YouTube. Com quase 10 milhões de inscritos em seu canal na plataforma. Com tanto sucesso, popularidade, carisma, talento. Will Smith é um astro de grande prestígio, galera. Obtendo cada vez mais fortuna. Estima-se que sua carreira musical, entre 88 e 90, ele teria faturado cerca de 10 milhões de dólares. O filme Homens de Preto 3, de 2012, para você ter uma ideia, arrecadou mais de 600 milhões de dólares. E dessa bolada, 100 milhões foi para a conta do ator. Entrando na lista dos atores mais bem pagos de Hollywood. O filme Aladdin, da Disney, em que Will é o gênio da lâmpada, está entre os 40 filmes mais rentáveis do mundo. Superando a marca de 1 bilhão de dólares de bilheteria mundial. No filme Bright, Smith recebeu um cachê da Netflix de 20 milhões de dólares. Para interpretar um policial parceiro de um policial orc. Onde humanos e orcs coexistem desde o início dos tempos. E recentemente, 35 milhões com a parte 2 do longa. Estima-se, galera, que Will Smith possui uma fortuna de 500 milhões de dólares. Só que com tantos empreendimentos, carreira de sucesso e talento, esse valor pode ser bem maior. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, fui!